salve salve galera isso mais na área também novamente hoje eu tô passando aqui para poder falar para vocês de uma experiência que eu tive ontem que foi quando eu tava entrando na internet para fazer umas pesquisas sobre rádios para tocar nossa música da banda sou de hostias dos mentos a gente lançou agora recentemente deve ter mais ou menos um mês ou dois eu não não sei exato quanto tempo e e aí eu lancei essa pergunta no Google e aí o engraçado que eu me mandou para um site esse site chama IndyMove muito bacana eu vou deixar o link na descrição aqui do vídeo para todo mundo tá acompanhando aí beleza e esse site é muito bom tá esse site ele é um site que reúne profissionais da música porém da cena independente tá é muito bacana e então concluindo nosso vídeo eu queria agradecer todo mundo que assistiu em dizer que é procura na internet do Google porque existe muitas coisas que você não encontra às vezes é sem ninguém te fala e você acha que não existe mas existe entendeu por exemplo esse movimento aqui é o IndyMove procura esse site é eu não vi nenhuma banda brasileira lá por isso que eu tô indicando se tiver eu não vi porque são seis mil páginas cada página tem tipo 200 inscritos por exemplo tem muita gente é mas vale a pena procura lá na internet procura no Google IndyMove eu vou deixar o link na descrição mas qualquer coisa procura lá que vai valer a pena beleza desde já muito obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui e por favor deixe um comentário no vídeo compartilhe com seus amigos se inscreva no canal clique no sininho e não se esqueça que o movimento viva a cena de grau de continuo é agora nós estamos agrupados eu o Igor rock o Ulisses e o Ellis darling Magno que é um brother camarada que faz um som muito foda também o Marcos Paulo que é uma uma man band ele toca todos os instrumentos ao mesmo tempo o cara foda também músico de rua vive da sua arte e não trabalho com outra coisa meus parabéns Marcos por você ser esse guerreiro e o Igor rock também músico de rua também vive da própria arte e juntamente nesse coletivo também está o Roni isso é de contagem da banda Scanners controladores de mente a banda muito foda procura na internet aí para vocês conhecerem muito foda a gente tá junto com a gente do coletivo viva a cena underground é viva uma viva o underground é vida underground então é isso galera muito obrigado a todos que assistiram por favor compartilhe com seus amigos e viva a cena underground hoje